Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai fazer mais uma construção com regra e compasso. É um problema bem simples e importante para a gente poder aprender, para a gente, na verdade, poder usar essa construção para fazer outras construções mais complicadas em exercícios mais difíceis. Então, o nosso problema é o seguinte. Dados três pontos, A, B e C, encontrar uma circunferência que passa por esses três pontos. Aqui eu já liguei esses pontos, então, na verdade, a gente ficou aqui com um triângulo e eu tenho que encontrar uma circunferência que passa pelos três vértices do triângulo. Bom, na verdade, essa circunferência já foi mencionada nas aulas de Geometria. A gente viu que essa circunferência é a circunferência circunscrita ao triângulo e ela tem centro no ponto de encontro de todas as Mediatrizes. Então, a gente já viu isso na aula de Geometria. As três Mediatrizes concorrem em um ponto. O nome desse ponto é circuncentro. E o circuncentro vai ser o centro do círculo que está circunscrito, ou seja, que passa pelos três vértices do triângulo. Então, agora, eu vou olhar isso do ponto de vista de desenho geométrico. O que eu preciso fazer para encontrar esse centro? E, claro, dado esse centro, é só eu abrir o compasso com o tamanho igual à distância desse centro até qualquer um dos vértices, vai ser o raio do círculo. Determinar o círculo é, basicamente, determinar quem é o centro e quem é o raio. Está certo? Bom, no nosso caso aqui, eu preciso encontrar o ponto de encontro de três Mediatrizes. Mas, na verdade, eu já tinha mostrado que as três vão concorrer em um ponto. Você já viu isso, que as três Mediatrizes vão concorrer em um ponto só. Então, já que as três vão se encontrar e isso já está aprovado, eu não vou precisar desenhar as três Mediatrizes. Porque eu já garanti que a terceira Mediatriz também passa ali, basta eu desenhar duas Mediatrizes, e aonde elas se encontrarem, eu já garanti que a outra também passa por ali, e esse lugar é o circuncentro do triângulo. Está certo? Então, na aula anterior, a gente já aprendeu a traçar Mediatrizes, então eu não vou perder tempo aqui dizendo como se traçar a Mediatriz, porque isso já foi visto nas outras aulas. Eu vou, então, traçar a Mediatriz de BC, depois eu vou traçar a Mediatriz de AB, por exemplo, poderia ser AC também, já dá no mesmo. Traçar a Mediatriz de BC, depois a Mediatriz de AB, e vou determinar um ponto. Quando eu determinar esse ponto, eu tenho o centro da circunferência. Bom, então aqui já estão traçadas as duas Mediatrizes que eu precisava, na verdade eu falei para vocês que eu poderia ter escolhido traçar a Mediatriz de AC, mas se eu vier a desenhar agora, ela vai passar pelo mesmo ponto ali, que é o ponto O que eu marquei. Então aqui, as construções, na verdade, a gente não precisa, eu posso apagar essas construções para não poluir muito o meu desenho, depois de feito, depois de encontrado o ponto O, que é, no caso, o ponto de encontro dessa Mediatriz com essa Mediatriz. Então agora eu posso apagar, pelo menos as circunferências, só para não ficar uma coisa muito feia. É normal a gente apagar as linhas de construção para o nosso desenho ficar bonitinho. Então apago aqui a... E agora eu tenho o centro O. Deixa eu colocar esse O direito aqui. Tem o centro O. Bom, agora que eu já sei o centro da circunferência, o raio da circunferência vai ser a abertura do centro até qualquer um dos vértices. Então eu escolho aqui um vértice qualquer. Eu sei que está... Esse daqui. Ah, escolhi um vértice. Essa abertura aqui é a abertura do raio das circunferências. Eu desenhei direitinho, quer dizer, aqui a gente tem um pouco menos de precisão, porque o giz é grosso e tal, esse ponto é muito aproximado, né? E aí, mas eu acho que... Olha, aqui saiu um pouco. Está aberto demais. Deixa eu colocar um pouco menos. E aí, com isso, a gente tem aí a circunferência que passa pelos três pontos que tinham sido dados. O ponto C, o ponto B e o ponto A. Está bom? E essa construção vai ser importante para sempre que eu precisar encontrar essa circunferência aqui, um lugar, um ponto, né? Que seja a mesma distância dos três aqui. Isso pode aparecer em outros exercícios de construção mesmo. Aí isso não precisa mais ser descrito. É só dizer, agora vamos tomar a circunferência que passa pelos três vértices do triângulo. Acabou. Porque a gente já sabe como chegar até essa construção. Está bom? Então, por hoje é só. Até a próxima.